Eu me lembro Você nem viu Que eu era festa pra você Que eu era gente com você Por isso agora Eu sei a sua história Melhor do que você Meu cativeiro Foi seu corpo inteiro Eu vou agora Senhor, senhora Eu me lembro Do noite adentro Eu me lembro Foi você silêncio Eu me lembro Você nem viu Você nem viu Que eu era festa pra você Que eu era gente com você Por isso agora Eu sei a sua história Melhor do que você Meu cativeiro Meu cativeiro Senhor, senhora Eu vou agora 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 Senhor Senhora Eu vou Agora Senhor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou